Pô, vó amado do meu Brasil, deu um delayzinho aí, mas chegamos lá, tá tudo certo, agora tudo lindo, maravilhoso, estamos aqui mais uma vez, e dessa vez eu tô convidando você a tomar um café comigo, vamos tomar um café juntos, e a nossa aula de hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre polaridade versus propriedade das moléculas. Garanto pra você que você tem a encontrar na tua prova vestibular de duas a três questões em qualquer prova que você faça. Te garanto que essa aula é bem especial, e como eu prometi na aula 01 de petróleo, eu vou dar continuidade, aparentemente no mesmo slide, só que com a ênfase bem diferente. Nós vamos conversar agora sobre as propriedades versus polaridade das moléculas. Você que tá mandando mensagem, eu já vi, vou olhar agora, inclusive vou dizer quem foi que mandou mensagem pra mim, pedindo pra postar logo a aula 02. Vamos lá, eu tô aqui conectado, ó, no celular, com quatro notificações já no YouTube, a galera curtiu a aula, muito, muito feliz, muito satisfeito, peço que você compartilhe e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito no canal do Química do Cesso, clica aí no botão vermelho e se inscreve logo pra ser notificado da parte 03, assim que a gente liberar, você vai receber a parte 03 da nossas aulas. Assim que eu achar as notificações. Cadê? Aqui. Cadê as minhas notificações? Aqui. Foi Mariana Souza, comentou. Professor, libera logo essa parte 02. Mariana, daqui a pouquinho vai estar disponível pra você. Nesse momento você vai estar assistindo já, Mari. Vamos embora, vamos trabalhar. Ó, nesse momento eu vou dividir a tela aqui, vou aparecer pequenininho pra que a gente possa começar a nossa aula. Família Linda do Química do Sucesso, estamos a posto, vamos começar a nossa aula. Na aula passada eu acabei falando sobre o Reform, como você pode ver, aqui na tela, ali na tela do sucesso. Ah, eu tenho o octano. Esse octano ele tem 8 carbonos, lembra que eu disse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Você tem 8 carbonos e 18 hidrogênios. E aí eu vou passar por um processo de Reforming. O que seria o Reforming? Reforma. Essa reforma de um processo petroquímico, ela se dá, na realidade, pega a ramificação da cadeia. Você vai tornar essa cadeia mais ramificada. Você vai diminuir a tua cadeia principal. E se você observar a tua cadeia principal agora, você tem 5 carbonos na cadeia principal. Vou colocar alguns pontos aqui nessa parte em branco da tua tela agora, pra que você possa anotar junto comigo. Presta atenção. Quando você tem isômenos, e é uma pergunta que você deve fazer sempre nessa aula de hoje, eu preparei no live, que é show de bola. Quem assistiu nossos aulões, seja Natal, Fortaleza, Maceió, João Pessoa, Recife, Caruaru, Porto Alegre, no Rio de Janeiro, onde você estava que a gente fez esse aulão em breve, em breve, em Roraima, você vai lembrar do que a gente conversou aqui. E se não lembrar, não tem preocupação nenhuma, está aí disponível pra você. E você, família química do Sérgio, em outro local, em outra cidade, acompanha agora. Nesse caso eu tenho isômenos. O que são isômenos? São compostos que apresentam a mesma fórmula. Eles são isômenos, mas são isômenos de cadeia. Na cadeia do composto aqui de cima eu tenho 5 carbonos, enquanto que na cadeia do composto da esquerda você tem 8 carbonos. A cadeia principal mudou. Aqui são 8 carbonos, enquanto aqui você tem 5 carbonos na tua cadeia principal. Existe isomeria. E o tipo de isomeria que você vai encontrar aqui é uma isomeria de cadeia. Eu não estou procurando as hidroxigas nesse momento. Eu não estou procurando as ligações de hidrógeno nesse momento. Eu estou analisando a cadeia, isômeros de cadeia. Isomeria plana. Existe diferença total de propriedades físicas e propriedades químicas. Quais são isomerias planas? Lembra? São 5 casos de isomeria plana. Deixa eu puxar aqui a tela cheia para você. Tem 5 casos de isomeria plana que você não pode esquecer. Você tem a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de função. Mudou a função? Mudou a cadeia? Mudou a posição? A metameria, que é um caso particular da isomeria de posição, que você só muda a posição do heteroátomo, metameria ou compensação. E a talcomeria, que é uma espécie de isomeria de função, mas você tem reação reversível. Reagente forma produto, produto forma reagente. Segura só um instantinho aqui que eu vou melhorar um pouquinho essa qualidade desse vídeo para vocês, porque ele está errado agora, melhorou sensivelmente. Você estava enxergando bem, agora o estabilizou. Pronto, a chance vai melhorar mais um pouco. É tudo ao mesmo tempo e agora, como a gente está produzindo muito, perdoa aí esse deslize desse tio Carlos André. Mas a equipe do Química do César, me abandonou, eu estou sozinho porque ninguém está querendo pegar conjuntivite, mas meu olho está quase bom, estou voltando ativo a sexta-feira, se Deus quiser. Galera, vamos pegar junto, chegar junto aí, pesado. Tranquilo? Vamos lá, vamos falar aqui, vamos continuar falando essa questão da isomeria de cadeia. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, todo hidrocarboneto, todo composto formado por carbono e hidrogênio são compostos que são apolares. Se você é apolar, preste atenção, você tem afinidade por gordura, você tem afinidade por gordura. Já foi perguntado no Enem qual era o sabão que seria mais eficiente e o sabão mais eficiente é aquele que tem maior semelhança à gordura porque ele consegue formar uma micela. Gordura. E se você tem afinidade por gordura, você é lipofílico, ou seja, você tem afinidade por gordura e ao mesmo tempo você é hidrofóbico, você tem fobia à água. Você não pode ter as duas coisas, a não ser as moléculas que são anfipáticas ou anfifílicas. Carlos, e se eu tiver com muita dúvida em relação a essa aula. Porque na realidade essa aula aqui é uma aula checklist. É para você lembrar de tudo que você precisa para fazer sua prova. Volta um pouquinho, procura aí na parte de baixo do nosso canal, tem mais vídeos explicando essas funções. Se porventura você é assinante do Química do César, se você entrar na plataforma, com certeza você vai encontrar aula com todos os temas que você tem aí à sua disposição. Beleza. Eu vou apagar aqui rapidinho porque eu quero escrever um pouquinho mais, logo depois que eu der mais alguns cliques para você aqui. Essa foi a última imagem, eu vou sair da tela agora para que você possa enxergá-la completo. Beleza. Menor cadeia principal. Qual é a diferença entre o composto, que eu vou chamar de composto 1, fazer em rosa aqui. A diferença entre o composto 1, que é o octano, que é um composto C8H18, mas que tem 8 carbonos na cadeia principal. Você tem 8 carbonos na cadeia principal. E o composto 2? Esse composto 2 é o iso-octano, que tem fórmula C8H18, mesmo a fórmula molecular, mas apresenta 5 carbonos na cadeia principal. O que foi que você mudou daqui para cá? A quantidade de carbonos na cadeia principal. Veja. Existe, na minha ótica, um erro de memorização. Não é um erro conceitual, não. Os livros estão corretos, mas é um erro de memorização. Atrapalha a memorização. O que eu mais estudo, o que eu tento estudar o tempo todo, é como é que faz para que o aluno renda mais. Como é que eu faço para aumentar o rendimento de memorização de um aluno no tempo de estudo, preparação, tempo de revisão. E graças a Deus tem trazido muito resultado para a nossa comunidade, para a nossa família. A família da gente está bem servida. A gente não pode reclamar de nada. E aí é o seguinte. Quando você diminui a cadeia, pensa assim que é mais fácil. Porque no livro você vai encontrar. Quanto mais ramificada a cadeia, quanto mais ramificada for a tua cadeia, quanto mais ramificada for a cadeia, menor o ponto de ebulição. É do contrário. Confundo. Percebeu que até eu confundi, né? Não faz isso. Pensa assim, ó. Quanto menor a cadeia, quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Quanto menor a cadeia, está aqui na minha orelha, ó. Quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Se a tua cadeia for menor, o teu ponto de ebulição vai ser menor. Quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Diminuiu a cadeia, diminui o ponto de ebulição. Se você diminui o ponto de ebulição é porque você se tornou mais volátil. Você evaporou mais fácil. Você tem uma maior volatilidade aqui nessa brincadeira. E se você é mais volátil, você tem uma melhor explosão. Então você se transforma num combustível mais eficiente. Se o cara te perguntar, os dois são isômeros. C8H18 e C8H18. Quem é o melhor combustível? O que explode melhor. E o que explode melhor é aquele que tem a menor cadeia principal. Tem a menor temperatura de ebulição. Vai ter mais vapor. É o isoctano ou o octano? O isoctano. Beleza? Vou apagar tudo que está aqui. Vou puxar uma tela em preto. Você vai anotar a tela que eu vou fazer agora, tá certo? Com a coisa você dá uma pausa aí e volta. Você vai anotar por enquanto o seguinte. Nosso objetivo é fazer com que você acerte três questões na prova do teu vestibular com essa aula de hoje. Então vamos lá. Se eu tenho isômeros, que são isômeros. São compostos que apresentam a mesma fórmula. No caso, o exemplo que eu coloquei para você aqui foi o C8H18. E a gente está apresentando isômeros de cadeia por enquanto, tá certo? Não estou falando de isômeria de função. Isômeria de cadeia. O que está mudando é a cadeia. Eu posso ter um composto com a cadeia maior. Vê como fica fácil assim. E posso ter um composto com a cadeia menor. O que tiver a cadeia menor, vai ter a menor temperatura de ebulição. Se ele tem a menor temperatura de ebulição é porque ele é mais volátil. Volátil. Ele é maior volatilidade. Se ele tem a maior volatilidade, ele é o melhor combustível. Ele explode mais fácil. Ele é mais explosivo. Ele tem uma pressão maior. Então vai explodir melhor isso aí. E aí eu vou mudar a cor. Presta atenção. Quando a gente fala em relação à isômeria, você vai analisar as propriedades de isômeros de cadeia. Quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Guarde isso aqui do que está em amarelo. Que já vai ajudar muito na tua prova. Espera aí, espera aí. Você vai pintar. Mas antes disso, lembra de seguir lá o Instagram do Prof. Carlos André. Como eu disse a você, eu sou um cara muito positivo. Acredito demais na tua vitória. Então você não pode deixar de seguir esse Instagram. Que ele também é feito eu extremamente positivo. Ninguém vai estar... Tem mais notícias que o país está ruim, que a gente está em crise. Todo mundo sabe. O que importa é a nossa vitória. O que importa é que você, Família Química do Sucesso, nunca vai ser deixado para trás. Isso está guardado no nosso coração. Vai, tira o print. Agora. Apaguei e vou seguir a nossa aula. Vamos seguir a nossa aula. Carlos, tu fala muito rápido. Eu sei. Eu sei que eu falo muito rápido. Mas a intenção é que você guarde as informações. Preste atenção. E outra coisa. Isso é uma aula que está gravada. Você pode voltar e assistir. Muitas vezes o tempo dela. Você pega uma aula lá de 15 minutos. Você pode trabalhar essa aula durante uma hora. Pausa. Anota. Pausa. Anota. Faz um resumo. Sempre tenha resumos guardados. Se souber fazer um mapa mental, melhor ainda. Prepara o teu mapa mental e resume. Resume tudo. Aí veja. Em relação à polaridade das moléculas. Presta atenção aqui. Uma molécula pode ser apolar e a molécula pode ser polar. Qual é a diferença? A diferença é o A. Esse A é um prefixo grego de negação. Isso significa não. O amarelo está terrível. Eu vou apagar aqui e vou fazer em outra cor para que você possa enxergar. Esse A significa não. Apolar é não polar. Ou seja, não tem carga. E o que significa ser polar? Que você tem carga. E aí é o seguinte. Quando você é polar, significa dizer que a física vai te ajudar. Porque cargas opostas se atraem. Existe atração eletrostática entre íons. E o positivo vai atrair o íon negativo. A vida é mais fácil. Já se você é apolar, se você não tem carga, aí você tem dificuldade de atração. É por isso que os compostos apolares têm dificuldade de atrair um aos outros. Cargos, quem são os compostos apolares? Hidrocarbonetos. Lembra que os hidrocarbonetos são compostos, em geral, ou sempre apolares. Em geral, eles são derivados do petróleo. Compostos derivados do petróleo são, em geral, hidrocarbonetos e são apolares. Se eles são apolares, quanto maior a cadeia, mais apolar ele fica. Quanto maior a cadeia, mais solúvel em gordura. Eu posso representar assim também. Se a tua questão for uma questão puxando para bioquímica. O que acontece? Porque a prova do Enem, por exemplo, é a prova de natureza. Química, física e biologia. Esse composto apolar, ele vai dizer que é semelhante à gordura. O composto apolar, ele é semelhante à gordura. Deixa eu fazer em cores diferentes o polar e o apolar aqui para você me acompanhar. Bem legal. Já o composto, deixa eu colocar em rosa. O composto que é polar, o composto que tem carga positiva e negativa, que a física ajuda, ele é semelhante à água. O que é semelhante à gordura? Ele é lipofílico. Lipo é gordura, filia é afinidade. Então, lipofílico significa ter afinidade por gordura. Numa prova de biologia, você pode dizer que um composto que é apolar, ele é lipofílico. E se você é polar, se você tem carga, você é hidrofílico. Presta atenção. O que significa ser hidrofílico? Ter afinidade por água. Quimicamente falando, significa dizer que você é polar. Todo mundo que tem afinidade por água, não curte gordura. É uma coisa ou outra. Você não pode torcer pelo Flamengo e curtir o Vasco. Torcer pelo Vitória e curtir o Bahia. Torcer pelo Internacional e curtir o Grêmio. Torcer pelo Santa Cruz e curtir o esporte. Não rola. Ou você é pó ou você é apolar. Não, mas tem aquele cara que é do meio tempo. É, mas isso é exceção. Então, decora o seguinte. Tudo que tem afinidade por água, que é hidrofílico, vai ser lipofólico. Opa, eu escrevi errado aqui. Perdão. Se você é hidrofílico, você vai ser lipofóbico. Você vai ter fobia à gordura. Minha letra está feinha, mas agora está correto. Você é lipofóbico. Já se você tem semelhança com a gordura, vamos lá. Se o cara tem semelhança com a gordura, significa dizer que ele é lipofílico. Ele vai ter afinidade por gordura. Consequentemente, ele é hidrofóbico. Ele tem fobia à água. Beleza? Está meio bagunçado, mas você está me acompanhando. Quem são os compostos apolares? Em geral, são hidrocarbonetos, derivados do petróleo. E quanto maior a cadeia, mais só luva em gordura. Melhor para eles. Em relação à polaridade, em geral, você tem compostos que são iônicos. Deixa eu fazer aqui em rosa de novo. O que é uma ligação iônica? Quando você tem um íon positivo, que está se atraindo um íon negativo. Ou quando você apresenta ligações de hidrogênio. Carlos, eu não sei o que são ligações de hidrogênio. Veja, se você assiste em seriado. Se você assiste, eu sou fã de Arrow. É assim, eu acho fantástico o Arrow. E Arrow é um caçador. Você também tem que ser um caçador na sua prova. Só que você vai caçar as ligações de hidrogênio. Eu nem sei o que são ligações de hidrogênio. Eu vou te mostrar agora qual é a diferença entre uma vitamina solúvel e uma vitamina insolúvel. Me permita, por favor, durante esse vídeo, conversar com você agora sobre essa questão das vitaminas e essa questão da solubilidade. Veja. Primeiro eu vou falar sobre ligações de hidrogênio. Que isso faz muita diferença. Caça essas ligações de hidrogênio. Você vai caçar as ligações de hidrogênio. Carlos, o que são ligações de hidrogênio? Quando você tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, a oxigênio ou nitrogênio. Pega a tomunzinha e faz um símbolo assim. FOM. Hidrogênio ligado a FOM. Hidrogênio ligado a FOM. Hidrogênio ligado a FOM. Se o hidrogênio estiver ligado diretamente a flúor, o hidrogênio está ligado diretamente a flúor, a oxigênio ou nitrogênio, ele forma ligações. Isso torna muito característico ou solúvel em água. Presta atenção. Composto que apresenta grande quantidade de ligações de hidrogênio. Quanto mais ligações de hidrogênio você tiver, melhor para o composto. E como é que você identifica se o teu composto tem ligação de hidrogênio? É assim. Tem hidrogênio ligado a oxigênio? Tem hidroxiano no teu composto? Característica de água. Tem hidrogênio ligado a nitrogênio? Por exemplo, uma amina. Característica de solubilidade em água. Tem hidrogênio ligado a flúor? Porque aqui não vai formar mais nada, por isso que dificilmente você vai ter um composto orgânico formando a ligação de hidrogênio com o flúor. Característica semelhante a d'água. Então você vai fazer o seguinte. Chegar na sua prova, você vai procurar os compostos orgânicos. Como é que eu sei qual é a equação de compostos orgânicos? Tem uma foto lá. Bem grande. Dentro de compostos orgânicos você vai procurar saber quantos carbonos e quantas hidroxigas. Pergunte quantos carbonos o teu composto tem. Quantos carbonos o teu composto tem. Quanto mais carbonos ele tiver, mais apolar. Lembra que hidrocarboneto é apolar. E quanto é a cadeia, Carlos? E se eu perguntar em relação a cadeia? Espera aí. Se eu perguntar em relação a cadeia, perguntou em relação a cadeia carbônico. Quanto maior a cadeia, quanto maior a cadeia, mais apolar. Certo? Isso é característica de ser composto apolar. Aumentou a quantidade de carbonos ou aumentou a cadeia, mais apolar você fica. Já se você encontrar hidroxilas ou grupamento amino, isso vai dar característica semelhante a água. Então vai tornar o teu composto polar. Vou voltar para a tela. Eu preparei um slide agora que ele é simplesmente espetacular. Esse slide é o que você vai ter que guardar no seu coração, tá certo? Mas guarde com força. Eu não quero errar nenhuma questão na minha prova. Sobre questões de química orgânica e propriedades da matéria. Esse é o slide que você vai pintar no final dele. Mas tenta me acompanhar aqui. Se precisar, você volta e assiste novamente. Beleza? Primeira coisa, localize a molécula. Carlos, e como é que eu vou localizar a molécula? Tem imagem. Vai ter uma molécula lá bem grande para você, então você consegue localizar essa molécula. Segundo, acompanha. São isômeros. A gente já conversou sobre isso hoje. O que são isômeros? São compostos que apresentam a mesma fórmula. Se eles forem isômeros, eles têm quantos carbonos na cadeia principal? A cadeia tem 8? Tem 5? Quem tem mais carbonos na cadeia? Tem ramificações na tua cadeia? Essas perguntas vão responder a primeira parte da aula. Não sei se você lembra quando eu fiz o processo de transformação do octano em isôctano. Como assim, Carlos? Vê se você não vai lembrar agora. Guarda agora aí. Vê. Vê que show. Lembra disso aqui? É a transformação do isôctano. Deixa eu mudar a cor. É a transformação do octano, que é C8H18, em isoctano, que também é C8H18. Esses compostos são isômeros? Tem. São. Quantos carbonos ele tem? 8. Só que esse aqui tem 8 na cadeia principal, enquanto esse aqui tem 5. Então existem ramificações. E aí já não pá e bola. Se eu chamar isso aqui de composto 1 e isso aqui de composto 2, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Então quem é que tem o maior ponto de ebulição? Quem tem 8 carbonos ou quem tem 5 carbonos? Está vendo que você aprende química? Você sempre conseguiu aprender química. Na realidade você estava estudando errado. Mas quando você revisa e tal, tudo bonitinho. Carlos, eu não estou entendendo bem essa aula. Volta lá no canal, assista as aulas de funções e assista as aulas de forças intermoleculares. Vai ajudar muito. O teu composto tem ligações de hidrogênio? Carlos, quando é que o meu composto tem ligações de hidrogênio? Lembra da cornetinha? Hidrogênio ligado a? Fon. Hidrogênio ligado a? Fon. Hidrogênio ligado a? Fon. Se você tiver hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, cace hidroxilas. Quanto mais hidroxilas você tiver, mais polar você fica. E quanto mais polar você for, mais semelhante a água. Deixa eu sair da tela agora. Quanto mais hidroxilas você tiver, mais polar você vai ser. Quanto mais grupamentos amina você tiver. No complexo B você tem hidroxilas e tem grupamento amino. Quanto mais NH, quanto mais OH você tiver, mais semelhante a água. E aí vem a última parte para você não errar nenhuma questão dessa. As propriedades. Pensar nas propriedades, que é isso que a gente está fazendo agora. Isso pode ser perguntado em relação a petróleo, pode ser perguntado em relação a bioquímica, pode ser perguntado em relação a exomeria. Então em bioquímica você vai encontrar essas questões. Em petróleo você vai encontrar essas questões. E em exomeria você encontra esse tipo de questão. E você não pode, sinceramente, você não pode errar esse tipo de questão. Observe esse slide aqui, eu vou deixar escrito. Eu só vou voltar ele aqui para que a gente possa começar de novo, fazer um review agora aqui, certo? Mas vai ficar a parte escrita aí para você lembrar comigo. Não vou apagar não. Vamos lá. Primeira parte, localizar a molécula. Peguei minha prova, procurei as questões de orgânico e achei a molécula. Beleza. Quando eu encontrar a molécula, quais são as perguntas que eu faço? São exômeros? O que significa ser exômero? Eu tenho a mesma fórmula? São ou não? Quantos carbonos você tem? Quanto mais carbonos na cadeia principal, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a quantidade de carbonos na cadeia principal, menor o teu ponto de ebulição. Terceira pergunta que você vai fazer. Tem ligações de hidrogênio? E quando é que eu tenho ligações de hidrogênio? Quando o meu hidrogênio está ligado a fom. O hidrogênio está ligado a fom. O hidrogênio está ligado a fom. E aí você vai analisar as propriedades. Beleza? Esse slide é show. É um espetáculo. Tem que printar? Quer printar? Vai, printa. Show. Mas tem um outro aqui que eu coloquei alguns testes para a gente exemplificar as possibilidades que você tem de encontrar na sua prova. Eu não quero que você erre. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouquinho longo. Peço desculpas. Mas depois vai aparecer a parte 3. A parte 3 eu vou resolver algumas questões mostrando na prática como é que você pode se deparar com isso. Depois eu vou fazer dois vídeos falando sobre a questão dos efeitos antropogênicos. Efeito de chuvasse, efeito de estufa em química. E qual é a diferença entre física, entre química e geografia, por exemplo. Porque existe uma resposta para você dar na prova do dia 5 de novembro, por exemplo. Você estava vendo esse vídeo em 2017. A questão de química orgânica e analisar em relação à geografia. São duas respostas diferentes para a mesma pergunta. Mas isso é tema para a nossa próxima aula, o nosso encontro número 3. Nessa aula de hoje, vamos falar aí sobre as propriedades. Analise o caso 1 comigo, por favor. Você já é craque, agora você já consegue fazer. Você já bombardeou. Vai gabaritar a prova. São isômeros? São. Eles têm a mesma fórmula. Beleza. Quantos carbonos na cadeia principal? 8 e 5. Pergunta para esse tipo de questão. São duas possibilidades. Quem é que tem o maior ponto de ebulição? O que tiver a maior cadeia principal, vai ter o maior ponto de ebulição. Então esse cara tem o maior ponto de ebulição. Esse aqui vai ter o menor ponto de ebulição. E a segunda pergunta. Quem é mais solúvel em gordura? Quanto mais carbono na cadeia você tiver, mais solúvel em gordura você vai ser. Aí é justamente a pergunta do 2. No composto 2, ou na comparação 2, eles não são isômeros. Não sei se você percebe, não há isomeria aqui. Aqui você tem o metano com o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você tem o pentano. Eu tenho fórmula CH4 para esse composto e tenho fórmula C5H12 para esse. Não são isômeros. Beleza. Os dois são apolares. Por que os dois são apolares? Porque os dois são hidrocarbonetos. E todo hidrocarboneto, todo composto formado por carbono e hidrogênio, ele é apolar. Os dois são apolares. A pergunta é, quem é mais apolar? O composto da esquerda ou da direita? Isso. Quanto maior a cadeia, mais apolar você fica. Então, o composto da direita e o pentano, ele vai ser mais solúvel em gordura. Enquanto o composto da esquerda vai ser mais solúvel em água. Nenhum dos dois gosta de água. Mas o da esquerda é mais do que o da direita. Aí vem a terceira pergunta. Inclusive, são duas vitaminas aqui. A vitamina A e a vitamina C. Observe esse composto. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Hidroxil, eu tenho uma, duas, três, quatro. Você tem seis carbonos e quatro hidroxil. Está vendo que tem um bocado de hidroxil aqui? Agora, olha esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Aqui tem vinte carbonos e uma hidroxila. Deixa eu sair da frente. Você tem vinte carbonos e uma hidroxila. Isso aqui é a vitamina C. E essa aqui é a vitamina A. Aí o cara te pergunta. Qual das duas é mais solúvel em água? A C. Porque você decora que o complexo B e a vitamina C são mais solúveis em água. E decora que queda, vitamina K, E, D e A são solúveis em gordura. Mas eu não quero que você decore. Eu quero que você analise comigo agora. A diferença entre um e outro. Um tem seis carbonos. A quantidade de carbonos é menor. O outro tem vinte. Então, quanto mais carbonos na cadeia, mais apolar você fica. Já começa por aí a brincadeira. Beleza? Segunda brincadeira nesse caso. Um tem quatro hidroxilas. Eu tenho seis carbonos e quatro hidroxilas. O outro tem vinte carbonos e um hidroxila só. Um hidroxila só não faz verão. Então, a vitamina A é solúvel em gordura. E a vitamina C, que está lá no cantinho, é solúvel em água. Essa aula é importantíssima. Se você quiser ver e rever, eu garanto a você que tem duas ou três questões todo ano que aparece na sua prova. Não esquece de se inscrever no canal. Coloca lá para receber as notificações. Que assim que sair o vídeo três desse checklist, prova de vestibular, você vai estar recebendo a notificação. Tá bom? Beijo bem forte no coração. Se você puder compartilhar, se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos e indica para os seus colegas para que o nosso trabalho possa continuar. Eu dependo muito do seu joinha, do seu legal nesse vídeo, do seu comentário e do seu compartilhamento. Não esquece de se inscrever. O Química do César está disponível para você a hora que você precisar, porque nós somos uma família. E família a gente nunca abandona. Galera, beijo bem forte no coração. Conta comigo sempre.